Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos, eu sou Viviane e você está no cantinho da Vivi. Hoje eu vou mostrar um líquido que estou fazendo para combater essas pragas aqui que estão atacando as minhas plantas. Essa aqui é uma Ixória. Começou a dar essas artrópodes de corpo mole. Andei fazendo umas pesquisas, né? Claro. Então eu descobri que são árcaros, colchonilhas, moscas brancas, mosca negra, tripês e pulgões. Eles que são causadores de tudo isso aqui, ó. E as formigas também, que tem as formiguinhas pretas, que elas vêm, colocam os ovinhos e daqui a pouco se transforma nisso. Fica assim, as folhas cheias de mancha preta, né? Que também chamam de fumagina. E ela estava, essa planta aqui estava toda preta, com as folhas todas pretas. E as flores, deu um pouquinho, como vocês conhecem, a maioria aí conhecem essa planta. Vou deixar aqui uma fotinho da flor dela. Ela é uma flor amarela linda, gente. Só que esses insetos não deixaram dotar muitas flores. Aí eu peguei e comecei a fazer o teste com esse líquido. E olha pra minha surpresa, depois que eu podei e comecei a usar esse líquido, olha como é que deu uma clareada, porque ela estava tudo preta. E esse, esse negócio aqui, que é a coxonilha, né? Elas, eles vão sugando a seiva da planta até aniquilar. Ela já estava ficando com as folhas assim, já dobrada, né? De tanto que eles sugaram a seiva das folhas. Tanto das folhas, quanto do caule. Então a gente tem que estar sempre cuidando, né? Aí eu fiz esse teste, comecei a fazer e tô vendo o resultado. E eu achei que era bom vir a compartilhar com vocês. Espero que gostem, né? Se é novo aí no canal, se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Sempre tenho postado vídeo aqui de receitas, de falo sobre plantas, remédios caseiros. Às vezes faço uns vlogzinhos, né? É um canal bem família, vocês vão gostar. Ó, aqui tem tem playlist de receitas, playlist de plantas, remédios caseiros, plantas medicinais, tá? Ó, tá incrível. Vale a pena vocês fazerem uma tour lá, né? Não esquece de comentar. Deixa um comentário legal lá, né? Avaliando o canal. Que é assim, eu vou saber que você esteve aqui. Porque se não comentar, não tem como saber. Que só dá pra ver o like. Mesmo assim, não dá pra saber quem que deu o like. E falando em like, não esquece de deixar aquele like também, que ajuda bastante aí o canal, tá? E compartilhem. Tudo que é bom, a gente compartilha, né? E voltando ao assunto do líquido, esse limoeiro aqui, tava que é pura fumagina, e ainda tinha coxonilhas, igual que tem lá no Ixória. Aí eu dei uma podada, e comecei a jogar esse líquido. Olha como tá as folhas. Nasceram folhas novas, galhos novos, e tudo verdinha. Nem parece que era aquela planta, que não deu tempo de eu filmar como é que estava antes, né? Mas eu estava fazendo o teste. Primeiro eu faço o teste, e depois eu trago aqui pra vocês. Deu certo, eu trago, com certeza. Aqui embaixo, como vocês podem ver, ainda tem um pouquinho, ó, da fumagina. E aí o que eu faço? Eu coloco só na parte onde tem, porque não precisa de tá colocando onde não tem os insetos. Tá? Em cima não precisa mais. Só com batendo embaixo agora. Porque eu comecei a limpar, a cuidar primeiro daquela, pra poder fazer o teste. Como eu vi que tava dando certo, então eu comecei a vir pra essas daqui também. E ó, já tá dando resultado, porque já tá limpando. Aí conforme vai chovendo, a água da chuva já vai tirando também. E é um ótimo nutriente pras plantas, né? A água da chuva. Aqui, ó, começou a brotar folhinhas novas, galhos novos, ó. Mas infelizmente tá cheio de fumagina. Ó, e aqueles insetos que eu falei pra vocês no início do vídeo. Muito. Tá vendo? Isso que aniquila a planta, ó. Ela quer não ficar enrugada, ó. É assim que tava a Ixória. Enrugando assim. Porque eles vão, por baixo, eles vão sugando a seiva. Até matar a planta. E não é isso que eu quero, né? Então vamos cuidar. Vamos lá fazer a misturinha. E já, já, a gente volta acabando de passar o remédio aqui nas plantas. Gente, pra fazer a misturinha é simples. Você vai ter que separar meio litro de água e uma borra de café. Aqui tem aproximadamente duas colheres e meia de pó de café já passado, tá? Não é café fresco. Aí eu deixei secando no coador. Mas depois eu passei pra cá, tá? E vou fazer o quê? Vou fazer essa misturinha aqui. E deixar de um dia para o outro. É um processo demorado. Mas vale a pena, porque você vai ter sua planta aí bonita novamente. Água de café, ela é rica em nutrientes. Que entre eles são o nitrogênio, carbono, matéria orgânica, entre outros. Ele vai fortalecer as folhas, deixando bem nutrida e bem desenvolvida e vistosa. Tornando a planta mais forte contra novos ataques e ajuda a limpar as folhas e caules, dando um brilho sem igual, como vocês viram lá já em algumas folhas que estão super lindas. Então, eu vou deixar tampada e vou abrir no outro dia. É 24 horas, tá bom? Prontinho, já estamos no outro dia. E agora vamos ver, ó. A água subiu e o pó de café desceu. Aí você vai perguntar, mas ficou só a água pura? Não, na água, ó. Pode ver que a cor não é clarinha. É o pó de café misturado. Essa água aqui é super boa. Se vocês quiserem, também pode estar colocando, sabe o que? Na samambaia que eu estou colocando. Ela pura. Só essa agulha aqui. Aí eu coloquei outras plantas também. Tem que evitar de deixar cair o pó, tá? Porque senão ele pode entrar dentro daquela borrachinha do borrifador e você não conseguir borrifar as plantas. Aí aconselhava também, se você quiser, pode estar coando naquele coadorzinho de papel. Você coa ali e vai ficar só o líquido mesmo. Também vou completar aqui com água, tá? Porque essa agulha aqui ficou bem, bem forte, ó. Pode ver que a água é bem escurinha, ó. Vou usar o óleo de soja, uma colher, pra poder o quê? Bloquear a respiração deles. Que assim que tiverem contato com eles, né? Eles vão sentir aquele sufocamento e não vão mais agredir as plantas. E agora o último ingrediente que eu vou estar usando vai ser o detergente. Tem até um pouquinho aqui, né? Que eu deixei mais pra usar nas plantas. Você vai usar uma colher e meia. Tem que ser o neutro, por quê? Porque o neutro, ele não vai agredir a planta. Como os outros que tem aquelas cores, né? Que tem cor. Aqui dali tem fitoxicidade. Que pode causar escurecimento das folhas. Ou danificar. E também ele vai servir como emulsificante. Como o óleo não se mistura com a água, ele vai fazer essa função, né? De agregar os dois. E misture bem. E agora fica aí comigo até o final pra saber como aplicar, né? Vou mostrar direitinho o passo a passo pra você fazer direitinho na sua casa e dar super certo. E você vai ter um belo resultado. Vale super a pena, hein? Fica aí. Então, vamos começar com a Ixória. Você tem que borrifar folha por folha. E os galhos também. Não pode estar borrifando na raiz, tá? É somente nas folhas e nos caules. Porque esse líquido não pode... A não ser que você tire o detergente e o óleo. Aí você pode colocar na raiz. Que o pó de café é ótimo pra tudo, né, gente? Olha como é que tá brotando folhas novas e folhas lindas, grandes, ó. Que o pó de café é ótimo pras plantas. Tanto o pó quanto a água do café. Aí você vai me perguntar que horas que eu tenho que colocar esse produto. Você pode colocar quando o sol estiver indo embora. Como eu mostrei pra vocês ali rapidinho. Ou pela manhã. Eu aconselho quando o sol estiver indo embora. Por quê? Na parte da tarde. Porque aí vai ficar o restinho da tarde. E amanhã, a madrugada toda, fazendo um efeito ali. Olha, eu coloquei também na minha crota. Viu que coisa linda que tá minha crota? Ela também estava sofrendo ataque. Eu coloco nas cítricas também. E tá dando super certo, ó. Tanto é que tá nascendo folhas novas. Mas mesmo assim, ó. Eles estão atacando. Então, enquanto tiver dano, vocês têm que colocar. Tá vendo? Olha aqui embaixo como é que tá ainda, ó. Tá cheio ainda. Fazendo assim, ó. Aí vai proteger a planta. Aqui também, ó. Tava tudo preto. Preto, preto, preto mesmo. Olha como é que já tá melhorando um pouquinho o aspecto, né. Aí tem que borrifar aqui também, ó. Ó. Aqui. Quando ela estiver 100% boa, vou voltar mostrando pra vocês, né. Até nos troncos também é bom colocar. Porque aí não sobem. Ó aqui também, como é que tá. Ó. Como é que facilita. Aí, conforme vai chovendo, a água da chuva vai acabando de limpar. Ó. Sai direitinho. Ó aqui embaixo como é que tá, ó. Ó. Tá vendo? Aí tem que jogar aqui também, ó. Eu vou mostrar um outro. Que, infelizmente, eu tive que tirar todas as folhas. E agora eu tô tratando pra poder não pegar mais essa... Esses insetos, né. Que consomem a planta todinha. Aí tem que ir por baixo também, ó. Tá vendo? Vai pegando todas as folhas. Que não adianta passar só em cima. E embaixo tá assim, desse jeito, né. Olha a situação. Se a gente não cuida, né. Os insetos acabam com as plantas todinhas. E esse aqui é meu pé de tangerina, gente. É bergamota, como o pessoal do Sul fala. Então. Ele tava assim. Dava umas folhinhas. Sofriu ataque. Quando eu vim aqui, tava cheio. Tudo preto. Olha como é que tá. Né. Tudo limpinho. E o tronco ainda tá meio escuro. O tronco tava todo preto também. Tudo tomado. Aí resolvi cortar todas as folhas. E os galhos, deixei só os grossos mesmo. Aí agora tá assim, né. Brotando. Né. E eu tô combatendo só, passando só na... Nos caules agora. Porque nas folhas não precisa. Porque tá tudo... Ok aqui. Né. Olha que lindeza. Aí é bom colocar nos troncos também. Vai ficar bem protegido, ó. Entendeu? Não posso deixar passar o limoeiro também. Tava tudo preto. Olha que lindo. Aí deu uma podada. Ó. Deixa eu afastar assim pra vocês verem. Ó. Tá tudo verdinho. Tem algumas partes ainda que tem... Um... Umas pintinhas. Mas eu também tô colocando aqui. Tá? Ó. Aqui, ó. Ela não saiu totalmente. Tá vendo? Mas é bom tá sempre colocando. Se tiver flor, você não coloca em cima da flor. Só coloca quando... Nas frutas você pode colocar. Tá? Porque a fruta é protegida pela casca, né? E... Somente nas flores que vocês não colocam. E agora tá assim, ó. Cheio de frutas. Cheio de limão. Aqui o limão tava caro. Quase 10 reais o quilo esses dias. Aí você... Ah, é coisa boa de ter... A... Aí, ó. Tá vendo? Olha que lindo. Ó. Tá cheio de limão. Coisa boa a gente plantar e depois colher, né? Uma observação. Você pode tá colocando... Uma ou duas vezes na semana. Dependendo... Como esteja a sua planta. Se ela tiver muito atacada, você coloca duas vezes na semana. Aí, quando ela começar a diminuir, você coloca uma vez só. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravei com muito carinho. Não deixe esse vídeo parado. Compartilhem aí. Né? Com a sua família. Me segue lá no Instagram. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E vamos cuidar das nossas plantinhas. Elas agradecem. E vai florir. E vai dar frutos aí. Pra vocês. E vale super a pena. Beijos!